É, ele ficou... É, ele ficou... É que você vê a mudança da produção quando o primeiro episódio que eu vi da série da VTube lá da primeira série era tão low budget que o carro que chegava pra levar a... Acho que foi a Vivi, né? É, Vivi. Era do Muca, mano. Era um estilo. Cê jura? Era um estilo, velho. Era um estilo, velho. Eu lembro que era um amarelo. Eu não só lembrava se era um estilo. Mano, a série já começava com eu dando risada que era o carro do Muca, velho. E você já sabia dessa parada, velho. Eu não sabia que era... Não, eu peguei e não vou assistir no nada. Eu vi que o Muca ia participar. Muito meu amigo de 10 anos e tal. Aí eu peguei e falei, mano, quero ver. Que porra é essa? Aí quando começa a série e aparece aquele estilo, velho, dele levando a Vivi pro acampamento. Mano, eu morri, velho. Eu morri. Acabou, velho. Acabou. Mas, mano, o que o carro do Muca tá fazendo? No início de tudo, quando cês tavam gravando, cês imaginavam? Tipo, pô, essa cena não tá... Não, cara, sabe por quê? Parecia legal. Não, não, não. Sabe por quê, cara? O lance é o seguinte. Vou falar, o lance é o seguinte. Foi massa e bizarro ao mesmo tempo. Por quê? Foi gravar essa cena, é tão low budget. Porque, tipo, tinha lá a mina riquinha da escola chega com um carro. Mano, ninguém tinha porra de carro. Você foi de estilo. E eu... E quem tinha idade pra ter um carro? Aí o Muca vai com aquele estilo velho dele. Tipo, a mãe da Vivi tava com o carro lá. Tinha uma galerinha até de carro. Mas... Não, mas isso aí já é o filme. Não, isso aí é o outro. Ah, é o outro. Isso aí já era... Olha eu ali, ó. Não se atropela, não se atropela. A gente vai chegar lá. Calma, a gente já vai chegar. Já vai chegar. Isso aí é a capa da Netflix. É, sim, sim. Esse daí, ó. Não tá mostrando ainda. Não tá mostrando ainda. Ah, então tá bom. Ó, vou te ensinar, Muca. Você nunca veio aqui. A gente não fez 54 problemas juntos. Mas quando tá na esquerda, eu previu. O que tá lá e vem na direita. Só porque você nunca veio aqui. Então deixa eu te apresentar aqui. Aquela câmera é boa. Como funciona, né? Essa câmera é minha. Aquela central. Essa do Joãozinho. E ali é previu e ali o áudio embaixo, tá vendo? E o Igão. O Igão que tá aí atrás, ele que comanda, certo? E aqui aparece uma TV com os patrocinadores e o nosso logo. Seja bem-vindo ao Groséria Tal. Já aprendeu. Desculpa, Joãozinho. Desculpa, porque... Mas é de boa. Demorou só 54 episódios. Que que é isso? Só seis meses. O que é seis meses? Mas, mano, como é que foi esse rolê? Foi assim. Chegou na hora, precisava de um carro. É a mãe da Vítica. Só que assim, o meu, era o mais estilosão. Porque... Era amarelo. É um carro amarelo. Mas era um estilo, mano. Se fosse um Fusca... Que em 2015 eu já tinha andado nesse estilo e ele tinha quebrado. Só tinha a primeira, a quarta marcha, velho. Tem uma história, aquele carro. Ele é velho. O Muca, quando ele saia desse carro, iria pras baladas, ele tocava um pé de pingue e fazia uma mandinga pra ninguém pegar no carro. Mas você tá entendendo que o carro era o único carro amarelo do lugar. Aí é uma visão empreendedora que eu não tenho. E outra. Ele tinha um Skywindow. Não era conversível, mas tinha um Skywindow. Que não funcionava. Não, naquela época eu funcionava. Eu acho que funcionava. Você apertava e não era um... E nem era um teto solar, que é pequeno, mas também não era um conversível. Era um Skywindow, que abria pela metade. E aí precisava chegar a riquinha da série, que era Vivi. Precisava chegar num carro foda. E era um estilo amarelo. 2010. Vivi? Aí... Só que esse estilo já foi... Eu comprei ele por 49 mil reais, viu? Em 2010. Depois, quando eu vendi ele, foi próximo a 25 o pau. Por aí, desvalorizou bem. Mas... Pagaram bem ainda. Não, eu era... Pô, em 2010, cara. Ele amava aquele carro. Ainda era foda aquele carro. Ele amava. Eu amava. Fiquei oito anos. E foi um dos primeiros carros. Tem muita gente que aprendeu a dirigir nele. Eu aprendi. O Lucas e o Noutirinho também. O Lucas e o Noutirinho também. Serviu pra gente... Não, tem história o carro. Tem história. Não é só um carro. E participou da série da Viih Tube. Do primeiro episódio. E aí, mano... Fazer o Instagram do seu carro, velho. Ia ser louco, hein? Estilão. E aí, quando o Gordox viu, ele arrastou o bico, velho. Eu não entendo. Porque ele não sabia que ia estar lá o carro. Nem eu sabia. Porque foi uma cena que precisou de um carro. Tá o meu aí. Ah, vai ser legal. Pega o da mãe da Viih Tube. Pega de não sei o quê. Não. Pega o meu que parece que é mais esporte e tal. Só que ficou bizarro porque assim, mano... E ainda mais quem conhece a Vivi, né? Por causa do Natan, por exemplo. Olha lá. Ele tá dormindo, cara. Ele tá cansado. Mano, por que ele tá dormindo? Ele veio pra dormir aqui, mano. Ele tá arrancando ali, né? Deixa ele. Deixa ele. Ele não tá nem entendendo. Ele nem sabe. Não, mas... Pô, a mina tem uma ilha, tá ligado, velho? Pô, a Vivi, a gente conhece ela. Pô, a Vivi é um... Família é ricos, mas ela tem empresa. E aí vê, uma milionária, pagando de rica, com estilo amarelo na série. Quem conhece ela foi mais bizarro ainda. Só que foi muito bizarro. Mas eu acho muito melhor pra quem conhece seu carro. Não. Eu fiquei mais já no Bordox assistindo. Aí começa. Aí ele, ah, tudo bem. Tudo bem. Meu Deus, o estilo do muco. Mano, não. Foi muito bom assim. E essa série aí, velho, foi tão foda. Porque assim, foi tão bizarro muitas coisas. E a Vivi sabe disso. Sabe. E foi tão bizarro. Só que eu acho que deu muito certo por isso, sabia? Era muito bom, velho. Porque tem um monte de produção foda. Ó, eu participei numa produção muito foda do Galo Frito, velho. O Cadore me chamou. Foi no Utilismo. Foi a Bruna Louise. E não... Foi o Edu Primitivos. Eu era o casal do Edu Primitivos, inclusive. A gente era um casal gay e tal. Bem legal. E assim, a produção foi tão pica, velho. E não estourou. E o enredo legal, os atores engraçados, muita gente legal e não explodiu tanto. Tipo Internet Filme. É. Não. Não? Mas Internet Filme deve ter tido uma produção. Não. Não. Cinematográfica. Não, teve. Teve. Mas assim, série, entendeu? E o da Vivi, mano... Não foi tão qualidade, foi coisa bizarra. Ih, velho. Rolou. Bombou exatamente por isso, eu acho, cara. Mas exatamente. Tirando... Não vamos só falar que foi por causa do meme. A Vivi tava muito em alta também nessa época, cara. Tá. Não. A série já ia bombar. Ia. Porque a série, sim, o canal dela era muito forte. Ia ser uma série que ia bombar. Só que a série tomou uma proporção enorme. Isso. Por causa dos memes. Por conta dos memes. Aí tomou uma proporção. Tipo assim, ela realmente alcançou um público que não assistia a série dela. E quando rolou a segunda série, que foi a que eu entrei, que virou filme e tudo, quando essa segunda série foi boa, tipo assim, porque não tem como você jogar uma coisa que é boa e ruim, porque tem conteúdo, mano. Então não adianta você querer falar, ah, isso é bom. Mas isso é bom pra quem? É bom pra criança de 10 anos? Cara de 40 não é. Agora o que é bom pro cara de 40 não é bom pra mim. E aí, então não tem como você julgar. Então você julga a qualidade, você julga a atuação e tudo. Então quando a série da Vivi foi boa, essa segunda, foi um choque pra todo mundo que zoava. Porque a galera zoava. Então a gente conseguiu tipo um público bizarro, a Vivi conseguiu um público bizarro. Quando ela veio com a segunda, Geral assistiu, era ok. Chegou em produções grandes, viram, falaram, pô, legal. Que aí virou filme, a parada rolou, ganhou prêmio e tal. E aí, tipo, rolou legal. Tanto que a gente tinha medo, mano, no começo. Eu falei, Vivi, pelo amor de Deus, vamos tentar não fazer igual a outra. Porque tava eu. Eu imagino o Joãozinho pegando aqui, ó. Chegou, veio um WhatsApp da vida e falou, não podemos falar também rapidinho? Você era o único que tinha feito a outra. É verdade, é verdade. Entendeu? Ele era o único. Tava eu, Rangel, todo mundo meio, mano. Com medo, tá ligado? Porque a gente tá indo... Viu na parceria por ela. Porque a gente era muito amigo. Pô, a gente tá indo num projeto que o último deu muito bom, mas virou muito meme. E a gente, vamos, vamos. Mas lá, todo mundo conversou, se comprometeu a fazer um negócio legal e rolou. Bota aí a fotinha agora, pra ver do elenco aí, pro Probezec e o Aigão. Vamos dar uma olhada ali. Aí, ó. Entendeu, Muca? Quando vai na direita ali... Entendi. Agora tá... Vai ter a festa da vida. Depois já me arrumou, Muca vai com esse moletom. Você vai com esse moletom, Murilo Soca? Eu vou, então, eu não sabia. Ele falou pra mim que a festa do YouTube de amanhã é de colegial qualquer. É, é de tipo uniforme, escola... É, High School. High School, tipo High School Music. E eu vou ver se eu tiver, eu acho que eu tenho ainda esse moletom. Deve ter, deve ter. Tem a galera ali, gente. Vamos fazer um tete-a-tete aí. Bruno, não, ali eu tomo a sua... De esquerda pra direita, de baixo pra cima. Da esquerda, de baixo pra cima. É a Vivi, aí em cima o Thomas Costa, que é esse carrossel, né? É esse carrossel. O Thomas era o único que tinha um lanche, um ator. Um badão, velho. Ele é forte, velho. O único ator mesmo, assim é... Ah, não, não. O Thomas e o Bruno. Ah, e o Bruno Magro, isso. É o Bruno Magro. O Bruno Freio. O Bruno Freio. É o Magro não é ator, não. Aí o Joãozinho, a Vi, o Bruno, que o Bruno ali, o papel dele era Freio. Ele que é o... O escritor, o roteirista. É o Bruno, aí eu... Aí a... Ela tá grávida, inclusive, você viu? A Thay. A Thay? Tá grávida? Eu vi no Instagram dela ontem, inclusive. Não sabia. A Thay, ela é do DNR Acampamentos. Essa da direita. Que da hora. Pegaram alguém de lá. Ela era a diretora. Mano, deram oportunidade. Que louco, velho. Pô, pensa que é a mulher que era uma diretora de acampamento em um filme na Netflix. É, muito louco. Animal. E ela mandou bem. Mandou bem, velho. Ela mandou bem, velho. Entrou real no espírito. Aí tá lá a Vivi, aí a Luís Aparente, a Vitube e a Vicasto. Esse era o elenco do filme. Você tá voltando, gente, aí, hein? Não, esse é o elenco do filme. Ah, é do filme. Tem razão. Aí tem o Bruno Magri, que entrou na outra temporada. Tem o John Vlogs. Tem o John Vlogs, que entrou na outra temporada. O Rangel não tá no filme. O Rangel, que entrou na outra temporada. E a segunda temporada. Eles não participaram do filme em si. O John até aparece no filme. Tipo, cenas que ela relembra dele. E ele aparece e tal. Mas não fazia parte do elenco mesmo. O elenco do filme é esse. Muito foda, mano. Muito foda. Mano, tá entendendo? A gente foi em primeiro Netflix Portugal. Portugal, velho. Mano, você pintou uns convites de vocês irem pra lá, mano? Porque em Portugal a galera consome muito. Quando a gente terminou a gravação do filme, era pandemia. A gente foi pro filme sem pandemia. Foi eu e o Luca junto num táxi. Foi na pandemia. Nossa, é verdade, gente. A gente foi junto, mano. Tipo, a Vi pagou um táxi pra gente. Por acaso, deu, tipo assim, minha data. Eu tava no Rio. Falei, Vi, eu vou chegar do Rio, tipo, sei lá, na segunda. Aí ela, meu, terço, o Luca vem num táxi. Você pode com ele? Eu falei, vambora. Aí foi eu e o Luca junto. É isso mesmo. Aí a gente foi, tipo, numa vida normal. Numa vida normal. Chegamos lá, gravamos o filme. Terminou. Gravamos a série. Terminou. Voltamos num ônibus. Eu olhava o pessoal na rua de máscara, não sabia o que era aquilo. Nem ferrando. A gente tava numa cidade de 3 mil habitantes. É, lá como é o nome da cidade? Sapo Caimilinho. Quando começou, vocês estavam, tipo, BBB. Isolados. Isolados. A gente vivia num acampamento enorme, onde tinha piscina, café da manhã, café da tarde, almoço, janta, café da madrugada, cozinha, piscina, mato, campo de futebol, quadra. A gente morava lá pra tudo. Então a gente podia jogar bola, a gente podia comer, a gente gravava, a gente gravava pros canais individuais. A gente vivia, fazia festa à noite, curtia, a gente vivia naquilo. E a gente foi numa parada, tipo, numa vida normal. E quando a gente voltou, eu lembro até hoje, o ano passando no centro, a galera de máscara e eu... O que que tá acontecendo? Tipo, a gente sabia, por conta de internet e tal, mas tipo assim... Não sabia que tava tão assim. Eu lembro que a primeira vez eu entrei no Uber, tava sem máscara e tal, o cara quer o quingel e tal. Foi louco, porque quando deu pá, a gente tava lá, ainda ficou lá mais tempo. Porque a gente falou, a gente não imaginou que ia ser tão assim. Porque eu falei, ah, mãe, ainda bem que a gente tá aqui nessas duas semanas. Não, a gente cogitou... Olha que o primeiro lockdown foi 15 dias só, né? É, mano, a gente cogitou em ficar lá até acabar o vírus. Você acredita? Acredito. Entendeu? A gente falou, mano, aqui a gente tem comida... Era muita informação no começo. A gente tinha comida, a gente tava vivendo, tinha... Ah, preciso gravar conteúdo. Tinha galera, preciso gravar conteúdo pro Instagram, TikTok, tava vários famosos juntos, vivendo legal. A gente, mano, isso aí vai durar uns 15 dias. Vamos morar aqui. Uma galera voltou, mano. Você sabe disso? Ah, é verdade. A gente volta, eu falei, pô, pra mim não ia dar. Aí tinha mais um, outro que não ia dar. Não, vamos voltar. A gente volta e tal. Voltou. Depois de quatro dias a galera voltou pra ficar a pandemia lá. Só que a pandemia não acabava nunca, mano. Os caras fizeram, não, uma hora vai ser salvido e tal. E aí, tipo, os funcionários do NRS não podiam mais ir trabalhar e aí eles tiveram que voltar e tamo até aí até hoje. Desalva, né, mano? Dez anos a parada. Desalva, né, mano? Desalva, né, mano?